Música Depois das confusões e aventuras de Las Vegas, agora os quatro amigos Phil, Stu, Alan e Doug viajam a exótica Tailândia. O motivo do passeio é o casamento de Stu. Nesta nova despedida de solteiro, para fugir das confusões encontradas em Las Vegas no passado, eles escolhem um tranquilo e calmo destino. Mas as coisas nem sempre saem como planejadas. Comparado ao que já aconteceu em Las Vegas, os fatos que virão em Bangkok não podem nem ser imaginados. Música Dominique e os demais personagens dos filmes anteriores Da franquia Velozes e Furiosos estão de volta. Nesta quinta aventura, eles estão no Rio. Em território brasileiro, eles têm uma última missão a cumprir para conquistarem definitivamente a liberdade. Para isso, eles terão de ir atrás da fortuna de um corrupto empresário carioca. Estão em jogo 100 milhões de dólares. Além dos carrões, o grupo precisará contar com inteligência e sorte para fugirem de um competente agente federal. Música